E eu estou de volta nesse clima de coquetel, gente bonita, e inauguração da nova loja Intuition Deluxe no Maraponga Marte Moda. Confere aí. Querida Wanda Carvalho, não poderia ficar de fora dessa festa. Tudo bem? Seja super bem-vinda e hoje, 21ª loja chega a Fortaleza. Exatamente. Estamos chegando aí, trazendo o melhor lingerie do Brasil para nossas parceiras, consultoras, tentando proporcionar com a melhor matéria-prima, deixando a nossa lingerie, deixando de ser uma moda íntima, uma peça íntima, simples e assim para torná-la um acessório de luxo, uma peça de luxo. E baseado nisso, Wanda, vocês prepararam aí, quer dizer, você estava explicando que desde a peça mais básica, ela já tem todo um glamour, toda uma sofisticação diferenciada. A proposta é essa? É, exatamente. A gente trabalha com a melhor matéria-prima do mercado, né? E desde a peça mais básica, que é a nossa linha básica, ela passa a ser uma peça luxuosa. É um básico luxuoso. É interessante que o que eu observei na loja é que o produto não fica limitado só nas lingerias, né? A gente tem aqui, consegue encontrar também a moda praia, né? A moda masculina. Moda masculina, né? A moda íntima masculina, a moda praia. A gente está entrando agora com a linha nova, que é a linha de homeware, né? É uma linha que está trazendo diversificação para esse meio. Isso é muito bacana, né? A gente tem essa proposta, é uma proposta bastante intensa e o maior motivo de tudo isso é proporcionar uma parceria cada vez mais consolidada com os nossos consultores. Gente, uma marca bastante consolidada. Quantas lojas hoje no total, gente? É, essa é a 21ª loja. Os outros endereços, no interior do estado e tem fora também tem uma loja recém-inaugurada. Tem uma loja recém-inaugurada no Paraná, no Shopping Cia Norte, lá no Shopping de Cia Norte. E estamos com outras propostas aí também pra abrangir esse mercado que é muito maravilhoso. E quem está nos assistindo, ligadinha no Espaço Vivo e gostou de uma peça, quer dar uma passadinha aqui, quer conferir, quer se tornar também uma consultora de vocês, como é que faz? Pode vir aqui na loja, né? Nós temos no nosso site, temos contato de todas as lojas, pra quem estiver assistindo também de outro estado. E pra quem estiver aqui em Fortaleza, pode procurar nossa loja no Marte Moda, né? Aqui na loja do Marte Moda. E ver também no nosso site os números das outras lojas. Em nome da TV Diário, do Sistema Verdes Mares, do Espaço Vip, tá certo? Mando um grande abraço lá pra Claudinha, tá certo? Um beijo especial pra ela, a Cláudia Araújo, tá? A gente deixa o nosso abraço e uma alegria muito grande estarmos aqui hoje. Uma alegria toda nossa, tá bom? Sejam muito bem-vindos. E é isso aí, gente. Se tiver esse interesse de ser uma consultora, intuição de luxo, procure um de nossas lojas que é sucesso total. Música Aposte no seu bem-estar com atuns e sardinhas, Robson Cruzoé. Amor de mãe é aquele amor que sempre será o mais lindo e intenso em qualquer lugar do mundo. Aquele amor incondicional que colore a vida. Aquele amor que, com todo o cuidado, deixa a vida mais saudável, leve e muito mais prática. O amor que nos faz mais forte e está presente em todos os momentos. Mãe, sabor de amar e da vida. Atuns e sardinhas, Robson Cruzoé. Tão saudáveis e práticos como você. 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 Tão saudáveis e práticos como você.